Mulher da Noite Nunca terás um amor puro e verdadeiro Mulher da Noite Teu destino é tão cruel No fim do drama Qual será o seu papel? Pois amanhã Quando perder a mocidade Sem lar, sem compromissos Terá da boemia Apenas a saudade Sem lar, sem compromissos Terá da boemia Apenas a saudade Mulher da Noite Que amanhece nas boates Tomando whisky, Cuba Libre e cerveja Entre a fumaça de milhares de cigarros Levando a vida que seu coração deseja Mulher da Noite Eu não vou lhe condenar Porque também sou um boêmia-ventureiro Mas acontece que no rol da boemia Nunca terás um amor puro e verdadeiro Mulher da Noite Teu destino é tão cruel No fim do drama Qual será o seu papel? Qual será o seu papel? Apenas a saudade Sem lar, sem companhia Terá da boemia Apenas a saudade Apenas a saudade Que amanhece nas boias Terá da boja Evo Terá da boasia Levando a vida Obrigado.